Música Bem-vindo à sua nova casa. No centro de Castelo Branco, nasce um edifício de características únicas para quem escolhe viver o dia-a-dia cheio de estilo e requímido. Venha redescobrir o prazer de estar em casa. Música Organização Quinta Nova. Mais informações para compra na Decisões e Soluções, Avenida de Espanha, em Castelo Branco. Música Aleluia Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Honra, glória e louvor marcaram as cerimónias ao Divino Espírito Santo em Castelo Branco da Beira Baixa, segundo o ritual e a tradição dos Impérios do Espírito Santo de Castelo Branco do Feial, Açores. Música Sé, Catedral de Castelo Branco, acolhe os Impérios do Espírito Santo, segundo a tradição de Castelo Branco dos Açores. Música Vai presidir o Padre Marco de Carvalho, Parco da Catedral de Castelo Branco. E são batizados o Rafael e o Simão. Celebra-se a festa da Santíssima Trindade e serão coroados os membros da Junta de Freguesia. Música 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 Vai ser proclamada a palavra, e a primeira leitura é feita pelo Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Beira Baixa, Jorge Neves. Música 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 Diz assim Música 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 Muito, muito, muito. Os padres, um e o outro falavam muito bem, mas principalmente o outro que falou mais, o dos Açores, falou maravilhosamente bem e gostei muito. Gostei muito bonito, senhor, senhora. O que é que o marcou mais? Marcou-me tudo, senhor, senhor doutor, marcou-me tudo. Gostei imenso, esta coisa das coroas que eu desconhecia e gostei imenso, gostei imenso. Eu achei que foi uma celebração giríssima, envolvendo duas freguesias que estão unidas através do mesmo nome e através da ligação que têm por estarem geminadas, não é? E achei que é uma... Não podemos explicar, há um toque especial. Ah, sim, senhor, achei que devíamos fazer também o inverso. Convencidas de alguma coisa, porque têm que vir. Se me perguntarem a mim o que é que eu acho da coroação, como sabe a minha tendência política e eu sou republicana, não queria coroação. Além disso, não sou católica, mas vim fazer um favor com uma senhora idosa que quis vir vir com ela. Acho que a minha parte foi boa. Muito bonita. O que é que te marcou? Alguma coisa especial? Eu penso que, como também, por ser também da mesma cidade que o São Paulo, acho que foi bom, acho que foi muito bom assistir a esta cerimónia. O que é que eu acho que foi bom? O que é que eu acho que foi bom? O que é que eu acho que foi bom? A게 da Minha bom! Obrigado.